Em Efésios, capítulo 5, versículo 15, ao versículo 17, olha o que a palavra que o Senhor nos diz em Efésios 5, de 15 a 17 Portanto, veja imprudentemente como andares, não como desfos, mas como sábios, em mim no tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entre bem, qual seja a vontade do Senhor. Amém? Vamos orar, vai pedir, agradecemos ao Senhor por essa manhã, pela sênia e agora pela Tua Palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, nos ilumine, nos oriente, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém? Amém. Amém. Trabalhamos sobre o tema, preste bem atenção no tema, porquê? Preste atenção na maneira que você está vivendo, como está a sua vida. Preste bem atenção, a vida está passando, está passando. Como você está vivendo a sua vida cristã? Quantos anos tem que você encontrou com Cristo? Como você está administrando isso aí? E aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Éfeso, ele traz essa, esse, esse, desperta, porque dormes, né? Preste atenção, preste atenção no tipo de vida que você está levando. Olha, a vida que você está levando, tem alguma coisa a ver com o Evangelho de Cristo? Tem alguma coisa a ver com o Evangelho de Cristo? E ele começa trabalhando aí, portanto, veja prudentemente como andares. Porque a ideia, naquela época, não era conhecido os crentes, não era conhecido como igreja tal. Era conhecido como canilho. E se ele diz andar, está em conduta. Como está a conduta de vocês? Está tendo prudência? Tem a ver com Jesus? Vocês parecem com Jesus? Veja, preste atenção como vocês estão andando. Preste atenção como vocês estão vivendo. Preste atenção como você está administrando a sua vida. Então, quando eu faço essa, eu penso nessa ideia, eu vou pensar em primeiro lugar, no tempo. A ideia que se tem que é no cronológico, mas aqui não é tempo cronológico. É a oportunidade que você tem hoje de pregar e de viver no Evangelho. Você está aproveitando essas oportunidades que você tem para a pregação do Evangelho? Ou está andando como o Nessu e não como o Sábado? Como você está administrando o tempo que Deus te deu? Com os seus filhos dentro de casa, ao lado do seu esposo, da sua esposa, do seu trabalho, nos aniversários que você vai, nos pontos de contatos, no momento que você está no celular, na internet, nos meios de comunicação, onde você está? Como você está aproveitando o tempo? Está administrando bem? Está testemunhando? Está falando do amor de Deus? Pense bem no seu ministério. Como você está administrando o seu ministério? O tempo que Deus te deu. Que cada um de nós, irmãos, temos que administrar, saber, aproveitar dentro do tempo, as oportunidades que Deus está dando para você. Porque o tempo, Ele passa muito rápido. E observe bem que Ele dizia, Ele mostra aí que os dias são altos. Então, em segundo lugar, eu preciso de observar algo tão importante quanto ao primeiro tempo. Eu saber aproveitar as oportunidades que eu tenho para me entregar o Evangelho e viver o Evangelho. E ter comunhão com Deus no meu ministério. Mas algo importante que Ele diz respeito que devemos é remir o tempo. Porque os dias, portanto, porquanto os dias são maus. Aqui está dizendo o seguinte, essa ideia de remir o tempo, não entra a aproveitar do tempo, mas entra de você comprar o tempo. A ideia de remir uma aula, de comprar o tempo. Você precisa de comprar o tempo. É a ideia que se trans... Aqui no grego é a ideia de alguém que sai para o mercado para fazer compra. Então, no momento que você está saindo, para aproveitar as oportunidades que você tem, você precisa de comprar o tempo. Porque Deus é o Senhor do tempo. E as pessoas estão ocupando o tempo deles com outras coisas. E você não pode ocupar. O tempo que Deus te deu com outras coisas. Então, você precisa de ir lá e resgatar as pessoas que estão nas terras. Sobre o poder de Satanás. E mostrando para eles que Cristo os resgatou. E você está ali em nome do Senhor. Para resgatá-los. Em nome de Cristo. Porque Cristo comprou a alma deles. E você é um mensageiro de Deus. E você é um mensageiro de Deus. Você é um porta-rosa. Você é um embaixador de Cristo. Você está em nome de Cristo. Para alcançar aquelas aulas. Então, você está ali para poder comprar. Gastar seu tempo. Anunciar para eles o evangelho. Porque os dias são maus. E observa bem que os dias maus são colocados quando? A partir da primeira vida de Cristo. Aqui este mundo. E a sua segunda vida. O retorno dele aqui. Para buscar a igreja. Esses dias são caracterizados como os dias difíceis, irmãos. Dias maus. E temos que ir como se alguém fosse no mercado. Como se você estivesse fazendo a compra no mercadinho. Você chegasse lá. Você usasse seu tempo. E você comprasse aquelas pessoas. Mostrasse as vezes que Cristo os comprou. Pelo sangue dele. Ali no Cristo do Palavra. A igreja precisa de aproveitar. Ela precisa de ter essa ideia de temer. De alcançar essas pessoas. E aí vem a minha vida. E no meio deste mercado aí. O que eu estou fazendo? Estou levando a vida da forma que eles estão? A minha conduta parece que eu sou do caminho. Que eu perdi a sua Cristo? Como estou aproveitando as minhas oportunidades que Deus tem me dado? O que tenho feito quando vou? A ideia é de... Na época do apóstolo Paulo. De alguém no mercado comprar. Que diferença eu faço naquele mercado? Com o tipo de vida que eu estou levando. E observe bem que ele continua dizendo em terceiro e último lugar. Muito importante isso para as nossas vidas. Ele diz, olha. Para que não sejais insensatos. Mas entendem qual é, qual seja a vontade do Senhor. Ah pastor, eu estou orando para saber qual a vontade de Deus. Meu filho, sua oração não resolve descobrir qual a vontade de Deus. Você precisa de diversas escrituras. O marido não resolve saber qual a vontade de Deus. Meu filho, a Bíblia está dizendo que você amara a sua esposa como Cristo amou a igreja. E se entregou por ela. Você tem que se entregar à mulher. Ah pastor, eu estou orando. Filho, a presença da ser submissa ao seu marido. Você deve respeitá-lo. Ah pastor, os meus filhos vão dar vontade de Deus. Claro, a Bíblia está mostrando os seus filhos. Esse que eu não levi, porque ele não estuda a palavra de Deus. Ela diz que você deve honrar, respeitá-lo ao seu pai. E dá para dizer ao pai também, não, não. Está dizendo ao papai, não, não fique irritando os seus filhos. Ah pastor, eu estou orando. Descobri qual a vontade de Deus no meu trabalho. Filho, dê o seu melhor. Travar de camisa molhada. Não seja um museu. O Senhor não deve te explorar. Mas também você não deve ser um museu no serviço. Você tem que dar para o seu melhor. Pelo fato de você ganhar pouco, problema seu. Se trabalhar, problema seu. Trabalha. Como que chegou a 5 horas, como se vim emprego para você. Monto um negócio para você. Mas não seja um museu. Não se eu vou mandar pessoas no trabalho, porque ganha pouco, fica no segundo. Fica retramado, gente. Perda a missão, vai embora. A palavra vai te orientar em tudo isso aí. E os fracassos seus, você que é culpado por eles. Um busco de caralho orienta tudo, irmãos. Quer buscar a vontade de Deus? Vai na palavra dele. Como nós estudamos a escola bíblica ali embaixo. Quem é de Deus? Ouve a palavra de Deus. Quer descobrir qual vontade de Deus? Ó, o escriturista aqui. Vai estudar. Quer ter um casamento feliz? Quer ser alguém que vive na presença de Deus? A gente vai te orientar tudo. Vai para o livro de provérbios. Melhor ainda. Você vai encontrar cada maravilha que você ouve. Sabe? Para a gente poder entender. A igreja precisa de vontade da palavra. Você precisa de vontade da palavra. E ali você encontra qual é a vontade de Deus. E assim você vai entender o quê? Você vai aprender. Aproveitar o tempo que Deus te deu. Saber administrar o tempo que Deus te deu. Você vai entender que quando você sai. É como você está indo para fazer compra. Revive pessoas. Que estão levando a vida toda fora da vontade de Deus. Você irá resgatar essas pessoas. Você vai estudar meios. Dependentes do Espírito Santo de Deus. Conhecer a palavra. Manejar bem a palavra de Deus. Como fosse uma espada. Como obreiro aprovado. Para que Deus te dê sabedoria. Coloque palavras certas no seu corpo. Porque a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ela é viva. Para que quando você for alcançar essas pessoas. A ideia que se tem. É assim. Ou ali. É quando for evangelizar uma pessoa. É como se quisesse resgatar essa pessoa. Se ele estiver assim. Oh, oh, oh. E você tenta voltar para a verdade. Está vendo? Pode ser. Entendeu, Manoel? É resgatar a pessoa. É como comprar. É como resgatar. Porque essa pessoa está nas mãos de Satanás. E você está lutando. Ela luta com você. Então é como se fosse. É resgatar. É comprar. É remir. E o tempo. É nesse tempo que você tem que fazer isso. Porque depois pode ser tarde demais. Porque o tempo passa. Então devemos aproveitar. Porque os dias são altos. As pessoas não tem tempo de Deus. Não tem tempo com Deus. Não tem tempo ao ministério. Não tem tempo para as coisas. Mas você tem com os seus interesses. Mas para Deus. Sempre tem uma desculpa. Mas para as coisas. Ele não tem desculpa. Então tem que tomar cuidado. Administre. E quando você vê as pessoas. Entenda. Eu preciso resgatar. Essas pessoas para Cristo. Eu vou remir. Eu vou resgatar. Eu vou resgatar. Eu vou desculpa para Cristo. E eu vou descobrir a vontade de Deus. E a palavra de Deus. Eu vou te ajudar. Qual a vontade de Deus? Que ninguém se perca. Jesus mandou você ir. Para iguais. Para gerar até os confins da terra. Então. Você tem todas as razões. Para que você puder ir. Jesus diz. Na palavra dele. Que ele estaria com você. Todos os dias. Até a consumação. Você tem isso. Então são versículos. Um chave. Que vai te dar suporte. Para que você. Aproveite sua oportunidade. Resgate as pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Busca. Traga de volta. Porque. Estão escravos do pecado. São escravos do correr das pedras. E aí você vai descobrindo. Qual é a vontade de Deus. Na sua vida. E vai permanecer. No centro. Da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Irmãos. Que nós possamos. Descobrir. A cada dia mais. Que nós possamos. A cada dia mais. Prestar. Atenção. Na maneira. Em que estamos vivendo. Se estamos parecendo. Com alguém. Que é do caminho. Que éramos conhecidos assim. O pessoal do caminho. Está chegando aí. Eram pessoas. Que tinham recebido Jesus. Como seu valor. E sem erro. É o primeiro. O primeiro apelido. Que a igreja. 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 São do caminho. Então eu tenho que pensar. Na minha conduta. O tipo de maneira. Que eu estou. O tipo de vida. Que eu estou levando. Parece que é do caminho. Ou parece que é dos versos. Que estão nas trevas. Porque eu tenho que avaliar. Isso na minha vida. E pedir para o Senhor. Ter misericórdia em mim. Que mude a minha vida. Para que eu pareça. Com os do caminho. Que eu pareça com Cristo. Que a luz que é Cristo. Reflita na minha vida. E eu possa usar. Essas oportunidades. Resgatando pessoas. Que estão nas trevas. E trazendo para a luz. Porque eu sei. Que isto. É a vontade de quem? De Deus.